Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. A vida sob o olhar eletrônico. No panorama de hoje, vamos discutir as vantagens e os riscos de uma sociedade vigiada. Câmeras nas ruas, nos parques, nas escolas, no trabalho. Quem está por trás do grande olho que observa tudo o que acontece no mundo? O monitoramento eletrônico como ferramenta de segurança e os municípios gaúchos que apostam nessa vigilância. Qual o limite entre o controle do ambiente público pelo Estado e o direito à privacidade? Veja também os protestos em Porto Alegre, na capital federal, contra as reformas trabalhista e da Previdência. Na semana do brincar, escola resgata a essência da diversão infantil. E tem ainda as dicas de cinema na capital. Música Sociedade vigiada. A era do Big Brother, o grande irmão que tudo observa e a todos controla, já começou. Nas grandes cidades, quase nada escapa às câmeras espalhadas por ruas, parques, escolas e outros ambientes públicos e privados. Em Porto Alegre, o monitoramento eletrônico do Parque da Redenção, um dos mais visitados da capital gaúcha, divide a opinião dos moradores. As senhoras sabiam que além da câmera da TVE, as senhoras também estão sendo gravadas? Ah é? Não sabia. O que a senhora acha disso? Maravilhoso. Olha pra lá, ó. Lindo. Tá vendo lá, ó? Ali, aham. Lindo, maravilhoso. Esse parque tá que é uma beleza, sabe? Se sente melhor assim? Ah, segurança, nota mil. Pois está. No maior parque da cidade, 25 câmeras mostram da tranquilidade do lago a brincadeira das crianças no parquinho. O Rafael, que trabalha próximo a duas câmeras, diz que elas aumentam a sensação de segurança, mas que não se sente totalmente seguro. Coisa boa, pelo menos assim eles estão mostrando, mas tem que ter mais policiamento igual, porque não vai dar o tempo de onde que eles estão lá, do outro lado de lá, de eles pegarem e socorrem alguma pessoa que tá aqui. Os olhos deste grande Big Brother ficam no Centro Integrado de Comando da Capital. 24 horas por dia, 7 dias por semana, observando em 360 graus, guardas municipais ficam de olho não apenas na Redenção, mas em vários outros locais públicos. Normalmente o operador fica em frente a essa tela, onde estão as imagens de nove câmeras. Mas se ele desconfia de alguma coisa, por exemplo, vamos supor que o operador desconfiou lá de algum delito no chafariz da Redenção. Aí, Clair, como é que faz? A gente seleciona a câmera, movimenta e vai aproximando. Então, a câmera que tava lá no começo da Redenção pode chegar lá no chafariz? Pode chegar até um pouco mais, até um pouco mais. E se o operador tem alguma dúvida, ainda pode jogar essa imagem lá pra frente? Isso, joga no telão pra ficar um pouco mais visível e fazer a identificação de forma mais clara. Dá pra ver um passarinho caminhando lá no chafariz? Sim, com certeza. Tem como fechar naquele passarinho lá? Sim, podemos fechar, sim. Ou seja, se ele fosse um suspeito, esse passarinho tava identificado agora? Com certeza estaria identificado. Com as pombas foi só uma brincadeira. Mas desde que foram instaladas no fim de março, as câmeras já flagraram dez pessoas cometendo delitos. Elas foram encaminhadas pela Brigada Militar ou pelos guardas municipais. E as imagens serviram como prova. Essas imagens auxiliam a autoridade policial como elemento de prova para a homologação daquele flagrante. Mas e a privacidade? Existe todo um cuidado e um zelo com essas imagens. Porque existe uma previsão constitucional no artigo 5º em um dos seus incisos sobre o cuidado e a guarda das imagens, o zelo com as imagens. Como também nós temos uma lei municipal que regula isso, um decreto municipal. E nós temos documentos que, para que uma pessoa tire uma imagem daqui, somente através do meio policial ou judicial. E o profissional que vem até aqui levar essa imagem, ele assina um documento se responsabilizando pelo cuidado com essa imagem. Provavelmente toda a aula que o Felipe vai dar em instantes será filmada. Mas ele não se importa. Isso é legal, isso é legal. Tem essa segurança aí. É, como a gente viu na matéria, cada vez mais vivemos em uma sociedade vigiada. E para debater as vantagens e as desvantagens do monitoramento por câmeras, vamos conversar aqui no estúdio com o advogado Fabiano Menck, que também é professor da URGS, e com o Tenente-Coronel Adenir Brito da Silva, chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria da Segurança do Estado. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Dalva. Bom, de uma maneira geral, quais são as vantagens e as desvantagens dessa era do monitoramento? Bom, eu costumo dizer que o monitoramento é um braço eletrônico da segurança pública. É através da câmera que tu consegue multiplicar os teus recursos humanos. Então, o mesmo operador, conforme mostrou na reportagem, consegue estar monitorando ali nove pontos simultaneamente. Obviamente que se ele localizar algum ponto que chame sua atenção, ele pode isolar e ficar cuidando apenas daquele. Mas ele, em geral, está olhando ali nove locais da cidade, ao passo que se fosse físico, teria que colocar nove policiais nesses mesmos locais. Então, eu consigo maximizar o uso dos recursos humanos. Então, só por isso já se justifica o monitoramento. Existe algum limite quando é que esse monitoramento começa a afetar outros direitos do cidadão, como o da privacidade, por exemplo? Na verdade, esses direitos se colocam em conflito em muitos casos. Na maior parte dos casos, nós temos uma necessidade de ponderação de qual dos direitos vai prevalecer. Então, para a nossa sociedade, hoje é muito caro o direito à segurança. Mas existe também a privacidade de todo indivíduo e, como foi dito na matéria, ela é garantida pela Constituição. Está prevista também no Código Civil como um direito da personalidade. E esses direitos da personalidade, que são também direitos fundamentais, que estão em uma localização muito especial na Constituição, não pode, inclusive, nem ser objeto de mudança da Constituição. Então, eles são realmente, integra o que se chama de clausas péteras, de pedra, que não pode alterar. Mas deve-se ponderar no caso concreto. E deve-se também chamar a atenção de um ponto que é muito importante. Costuma-se dividir a personalidade, esses direitos que se chamam da personalidade, em esferas. Então, nós temos a esfera pública, a esfera social, a esfera privada e a esfera íntima. Esses monitoramentos são feitos nas ruas, em termos que se chama de esfera pública. E costuma-se dizer, tradicionalmente, que a proteção nessa esfera pública, ela é menor do que uma esfera social, do que uma esfera privada e a íntima, onde tem a maior proteção. Então, a esfera privada dentro de casa, a íntima é o que está na nossa cabeça, que, às vezes, nós dividimos apenas com uma família, com nós mesmos, com o psicólogo, com o advogado, com o psiquiatra, enfim. Então, deve-se ponderar isso tudo. A gente viu ali na matéria que algumas gravações já foram usadas como provas, né? E como prevenção, né? Porque só a câmera também não adianta, né? Tem que ter o policiamento ali por perto para fazer essa dupla aí. Exato. Então, a prevenção já foi usada também? Também, sim, porque a partir do momento que você coloca uma câmera, você reduz, só pela presença da câmera, em torno de 20% a 30%, o índice de ocorrências naquele local. Então, só por ela, né? Mesmo que não tenha ninguém monitorando ali, enfim, o tempo inteiro monitorando, você já reduz a criminalidade naquele ponto. Além disso, obviamente, você precisa ter, né? Você viu um fato, mas você precisa ter alguém que vá lá e efetue a prisão. A câmera, por si só, não prende ninguém. Mas lá no DCCI, que é da Secretaria de Segurança, nós, o ano passado, a nossa equipe lá de vídeo monitoramento, conseguiu realizar 300 prisões durante o ano. E só não realizou mais justamente porque o braço esse que precisa ir lá e efetuar a prisão muitas vezes não estava disponível. Mas eles, com o tino policial que eles têm de detectar, principalmente a ação de punguistas no centro, batedores de carteira, pessoas que roubam celulares, que fazem isso praticamente como profissão, fazem isso diariamente, são presos e retornam às ruas e continuam incorrendo nesse delito. Eles efetuaram quase, mais de 300 prisões. E serve para flagrante também essa prova das imagens? Serve, porque a imagem, uma vez detectada, ela já é gravada, separada, porque ela vai servir como prova lá na delegacia. Então, a gente tem essa parceria com o Comando de Procedimento da Capital, com as delegacias da Capital e a gente já imediatamente repassa essas imagens para servir como prova lá no flagrante. E que tipo de processo judicial já gerou um problema, uma discussão sobre o direito à privacidade e a segurança, o trabalho da segurança pública com o monitoramento por câmeras? Na verdade, o mais comum que se acontece de processos judiciais até não envolve tanto a segurança pública, mas, por exemplo, no ambiente de trabalho, até foi dito aqui no início. Então, existem entendimentos jurisprudenciais de decisões dos tribunais que vão proibir que o empregador monitore ambientes como os divestiários no ambiente de trabalho. Mas espaços comuns, como refeitórios, o próprio ambiente onde a pessoa desenvolve, por exemplo, um terminal onde ela trabalha no computador, então esses espaços podem ser monitorados. O que os tribunais, mais para a esfera do direito do trabalho mesmo, têm decidido é nesse sentido. E que tipo de outro monitoramento já foi proibido em processos judiciais? Escolas, por exemplo, tem também uma discussão, né? É. Olha, um monitoramento novo que tem aí para investigações criminais, e inclusive foi aprovada essa lei semana passada, é da infiltração que ocorre também em computadores, que isso é uma outra possibilidade. Hoje as nossas personalidades estão refletidas em celulares, em tablets, e nos nossos computadores até de mesa, né? Então, hoje se debate muito a questão da possibilidade de infiltração da polícia nos nossos computadores. Isso é bem possível a partir da instalação de programas que vão monitorar o nosso comportamento nos computadores. Então, isso é bem atual. Semana passada entrou em vigor uma lei que coloca, que possibilita esse monitoramento, especialmente para investigar alguns crimes, entre eles os que violam a liberdade sexual das crianças. Então, isso é um tema. A Alemanha já teve muito esse questionamento no âmbito da investigação de terroristas, porque a Alemanha é incrível, mas o 11 de setembro foi um ninho de terroristas que elaboraram os ataques, conceberam os ataques em solo alemão. E isso aí teve muito desenvolvimento da jurisprudência tentando evitar a partir dos tribunais os monitoramentos da polícia para investigar cidadãos que estavam envolvidos em atos terroristas. E, Coronel Brito, de que forma o Estado pensa em expandir esse cercamento eletrônico em parques ou nos municípios para ajudar na questão da segurança pública? Atualmente, o Estado e também em parceria, principalmente com o município de Porto Alegre, mas nós vamos estender isso para o Estado inteiro, nós estamos trabalhando na questão do cercamento eletrônico de veículos e de rostos, vamos dizer assim, de faces. Mas consiste no quê? De identificar veículos furtados, roubados, ou enfim, com problemas de circulação que não deveriam estar circulando e conseguir abordar esses veículos e retirá-los de circulação realizando uma abordagem seleta, não hoje como a gente faz, uma barreira e se aborda aleatoriamente algumas pessoas sem saber se ali há ou não há algum problema. As câmeras, então, monitorariam as placas e a partir de uma análise se buscaria carros roubados? Isso, faria uma leitura desta placa, transformando isso em caracteres, que a gente chama isso de uma leitura de OCE, e submete isso a uma base de dados e verifica se ele está ou não em situação regular. Havendo uma situação irregular, se faz a abordagem desse veículo de forma assertiva, vamos dizer assim, não mais aquela aleatória. E, além disso, a gente quer também implantar esse cercamento identificando rostos de pessoas foragidas, enfim, desaparecidas, que estão hoje passando por praças de pedágio e tem o seu rosto verificado através de uma câmera e não se faz nada com essa imagem hoje, a gente quer aproveitar essas imagens. Esse é um projeto que já está bem avançado, aqui em Porto Alegre já está, inclusive, funcionando e a gente está nessa fase de expansão para o interior do estado. Já está funcionando em Porto Alegre, então? Em Porto Alegre, sim. As entradas e saídas da capital? Não bem entradas e saídas, porque a capital é muito grande, então não adiantaria eu cercar apenas as entradas e saídas, porque eu poderia sair de um bairro, realizar um assalto no outro e retornar para esse bairro e não passaria em câmera nenhum. Então a gente utiliza as câmeras já esparramadas pela cidade e a ideia é ir ampliando isso na medida do possível, dos recursos que se tiver disponível. Perfeito. Bom, o cercamento eletrônico através de vídeo monitoramento também é a principal aposta do novo plano de segurança de Imbé no litoral norte. A Prefeitura quer fortalecer e ampliar a forma de trabalho da Guarda Municipal. Para entender melhor esse projeto, que prevê uma taxa extra incluída no carnê do IPTU, o Fala Município de hoje é com o prefeito de Imbé. A conversa foi gravada pela internet. Se nós compararmos Imbé há cinco anos atrás, nós temos aumento de 200% nos níveis, nos furtos, nos roubos, nos homicídios. São números alarmantes. E o que a gestão, o que a nossa administração pretende fazer? Nós considerando que o Estado do Rio Grande do Sul está prestes, inclusive, a fechar o porto da Brigada Militar aqui de Imbé, que não tem policiais. Hoje, infelizmente, somente duas viaturas atendem, Tramandaí e Imbé, e Nova Tramandaí, que é até a divisa de Cidreira. Esse projeto institucional do município de Imbé, que vai se chamar Imbé Mais Seguro, ele tem vários vetores, que inclui cercamento eletrônico da cidade, inclui vídeo monitoramento, inclui a criação de uma guarda municipal armada, inclui a integração com os órgãos de segurança pública, polícia civil, brigada militar, e também uma grande parceria com as empresas privadas de vigilância e monitoramento. Estamos prestes a apresentar esse projeto em audiências públicas, porque nós queremos discutir com a sociedade essas alternativas, e a sociedade cobra muito da administração municipal uma alternativa, por mais que constitucionalmente não seja obrigação do município proporcionar a segurança. Quem tem que dar segurança é o Estado. Com nove câmeras, nós temos condição de fazer todo o monitoramento da cidade, da ponte Giuseppe Garibaldi até a divisa com Osório, que é em Mara, em Mara é a ponte da Sul. Nós estamos providenciando, isso será feito após as audiências públicas, após a aprovação da sociedade, nós estamos preteando junto a superintendência da Polícia Federal, a autorização para a criação de uma nova guarda municipal armada. Hoje, atualmente, a legislação não permite guarda armada em municípios com menos de 50 mil habitantes. Só que em Bé tem um argumento muito forte, que é a questão da sazonalidade. Nós temos momentos aqui de termos 180, 200 mil pessoas. O verão é um momento atípico, ou seja, eu penso que nós temos que preparar a cidade para a quantidade máxima de pessoas. Muito bem, a gente viu aí o município de Imbé numa tentativa de ampliar o monitoramento eletrônico para fortalecer a segurança pública. Coronel Brito, existe algum tipo de parceria com os municípios, entre Estado e municípios, para trabalhar nesse sentido, monitoramento eletrônico? A Secretaria de Segurança criou recentemente um programa chamado SIM, que é uma integração com os municípios. E essa integração com os municípios prevê várias coisas, dentre as quais cercamento eletrônico, vídeo monitoramento. E isso é exatamente uma parceria com os municípios, onde a Secretaria de Segurança está provendo o software, que faz essa leitura das placas, conforme eu tinha falado anteriormente. E a Prefeitura, então, entra com a estrutura lá de câmeras, ou coisa assim, de pontos de observação. Então, existe já esse programa implantado, então, uma equipe da Secretaria de Segurança que trabalha com isso. Isso está sendo, nesse momento, desenvolvido em todo o Estado também. Ok. Ok. No próximo bloco, então, a gente volta a falar sobre como a tecnologia está sendo usada para aprimorar e modernizar os sistemas de vídeo monitoramento. Bom, hoje foi dia de protestos em todo o país contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Aqui em Porto Alegre, a mobilização acontece no centro da capital, onde está o repórter Carlos Vot. Vamos ver como é que está a movimentação por lá, então. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Nesse momento, há uma multidão aqui na Esquina Democrática, no centro da capital, protestando contra o governo Temer. Eles pedem a retirada das reformas trabalhista e previdenciária e, sobretudo, a renúncia do presidente, seguida de eleições diretas. Ainda não se sabe o trajeto que os manifestantes irão percorrer, mas o grupo será acompanhado pela Brigada Militar e por agentes da IPTC. O movimento aqui no centro começou cedo, por volta das 5 horas da tarde, mobilizado principalmente pelas centrais sindicais e partidos políticos. Mais cedo, um grupo de estudantes da URGS também se juntou aos protestos. Dalva Fernanda é com vocês. Obrigada, Carlos, falando ao vivo aqui de Porto Alegre. E agora nós vamos direto à Brasília, de onde a jornalista Vera Carpes nos traz mais informações sobre os protestos de hoje. A Marcha Ocuba-Brasília anunciou que 100 mil manifestantes ocupariam a capital do país em uma grande marcha contra as reformas econômicas e pelo pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Os dados oficiais são de 35 mil manifestantes. 600 ônibus chegaram à Brasília vindos de vários estados da federação. Os manifestantes ficaram concentrados no estádio Mané Garrincha, aproximadamente a 6 quilômetros do Congresso Nacional. A confusão começou quando manifestantes que estavam próximos à Alameda das Bandeiras, em frente ao gramado do Congresso, derrubaram as grades que isolavam o local. A polícia então respondeu lançando bombas de efeito moral e gás de pimenta no grupo. Um grupo de manifestantes tentou invadir a sede do Ministério da Fazenda, mas foi contido pela Força Nacional de Segurança, convocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Não se tem ideia do número de feridos. Um dos manifestantes teve a mão dilacerada por um rojão. O confronto durou três horas, deixando um rastro de destruição com praticamente todos os ministérios atingidos. No meio da tarde, o presidente Michel Temer convocou o Exército para manter a ordem. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Bom, é a cobertura completa desse dia tenso de protestos pelo Brasil. Você acompanha logo mais, a partir das 21h15, no Jornal da Cultura. De volta aqui para o Estado, vamos a um resumo de notícias, porque o preço da soja está impulsionando as importações. E Salmo Dias de Oliveira, prefeito de Rio dos Índios, município no norte do Estado, foi eleito hoje presidente da FAMURS. Confira. Cerca de 500 prefeitos participaram da eleição que ocorreu hoje na sede da FAMURS, na capital. Salmo Oliveira, prefeito do PP, vai comandar a instituição na gestão 2017-2018. A eleição obedece a um acordo referente ao rodízio de legendas com o maior número de prefeitos no Estado. O pleito ocorreu no dia em que a FAMURS completou 41 anos de atividades. As exportações do Estado em abril totalizaram mais de 1 bilhão e meio de dólares, o que representa um aumento de cerca de 194 milhões da moeda americana, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da FEE e também apontam que o crescimento no setor foi devido à venda de produtos como a soja em grão, que teve elevação na exportação com um acréscimo de 36,6%, o que representa cerca de 144 milhões de dólares. Com esse crescimento, o Rio Grande do Sul ocupa o quinto lugar entre os maiores exportadores do país, com 8,5% das vendas externas brasileiras. Se você que tem uma pergunta ou gostaria de mandar sugestões e comentários para o Panorama, escreve para a gente pelas redes sociais. É só anotar os contatos que aparecem na tela. Ainda nessa edição, as dicas para curtir um bom filme nos cinemas de Porto Alegre. Confira também a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda, projeto piloto desenvolvido em Lajeado, implanta sistema de reconhecimento facial nas câmeras do município. É daqui a pouco. Estamos de volta para te mostrar um projeto piloto desenvolvido em Lajeado, que pretende modernizar o sistema de monitoramento e melhorar a segurança. O maior município do Vale do Taquari tem um cercamento eletrônico com mais de 40 câmeras. Neste mês, uma parceria entre vários órgãos públicos começou a testar a implantação do reconhecimento facial através desses equipamentos. Os detalhes na reportagem da TV Univates. Neste mês, a Prefeitura dá andamento a um programa de reconhecimento facial. É possível identificar suspeitos a partir de banco de dados com fotografia fornecidas pelos órgãos policiais. Está dentro de uma questão como um todo de uma muralha virtual que nós queremos colocar dentro do Lajeado através do cercamento eletrônico, propriamente dito, controle veicular interno e externo, o externo é entrada e saída e também interno o controle que nós temos dentro da cidade. O reconhecimento facial vem suplementar a esse cercamento, ou seja, ele vai permitir que através das câmeras de um software instalado, eu possa reconhecer alguma pessoa que tem algum impedimento ou esteja numa condição desfavorável, foragido, esteja com a suspensão de habilitação. Ela vai permitir a identificação e a emissão de um alerta que aí se despacha a viatura, por exemplo, para o atendimento. Lajeado já conta com 44 câmeras de monitoramento instaladas em parques, praças e áreas verdes. Para o reconhecimento facial, três câmeras estão em teste. Uma delas só que a gente vai divulgar que é na Praça da Matriz. Essa já está monitorando ali todas as pessoas. Teremos o tempo aí para escolher qual é o software, melhor custo-benefício, naturalmente, e que tenha uma maior efetividade, que realmente ele tenha um alto grau de precisão, até por causa da questão dos bancos de dados que nós vamos montar, que precisa de um servidor específico. A nossa intenção é ao longo do ano ir já implementando na cidade. José e Roseli moram no município há mais de 30 anos. Essa é uma novidade. Tanta gente andando com o CNH vencida, com problemas pessoais mesmo, de identidades falsas, carros clonados, coisas assim, então tudo é bom para identificação. Eu acho até que é bastante interessante para a segurança da cidade. Tem muitos crimes que acontecem e muitas vezes não é identificado, não consegue identificar. O projeto é executado em parceria com a Brigada Militar. Apoio e agilidade às forças policiais e de trânsito de lajeado. Hoje nós temos um sistema de monitoramento que está na Brigada. Esse ele vem para complementar. Como nós estamos em um período de testes, ele depois vai para a Brigada. Porque eles que vão receber o alerta e daqui a pouco despacham. É alguma situação específica para o trânsito. Eles despacham para o trânsito fazer abordagem. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, seja lá o fato que vem acontecer. Porque é importante ressaltar, esse sistema ele trabalha em prevenção e também em pós-crime. Ou seja, não auxiliar a identificação para que a Polícia Civil possa, através do inquérito, chegar o mais breve, mais rápido possível a identificação. E aqui no estúdio a gente volta a conversar com o advogado e professor da URGS, Fabiano Menck, e com o tenente-coronel Adenir Brito da Silva, chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Segurança do Estado. A gente pode dizer que o reconhecimento facial é o futuro do monitoramento eletrônico, a gente vai passar a usar e o Estado tem algum projeto nesse sentido? Sim, nós temos e já estamos por iniciar um piloto aqui em Porto Alegre, em parceria também com a Prefeitura Municipal. Em princípio com câmeras, a gente está tentando fechar uma parceria com a Transurb e também a gente quer colocar ali na Rua Voluntárias da Pátria, que é um pedido do próprio comércio local, porque há muitos casos de crimes ali, de furtos em lojas e também de assaltos a pedestres, com roupos de celulares e coisas assim. Então a gente está para começar esse piloto dentro em breve, com uma empresa que se disponibilizou para fazer esse teste. E além disso, a gente quer utilizar, como eu tinha falado antes, essas imagens de câmeras de pedágio, por exemplo, que quando a gente para com o carro, a placa do carro é lida e é fotografada a pessoa que está conduzindo o veículo. Então, por que eu vou identificar apenas o veículo, se eu posso identificar o veículo e a pessoa? E aquela câmera está em uma altura ideal para o reconhecimento facial. Porque as câmeras de rua, essas que estão muito altas na rua, elas não se prestam para esse tipo de serviço. O reconhecimento facial delas é muito prejudicado, porque ela está longe, está muito alta. Então, é ideal câmeras mais baixas, tipo câmeras em shopping centers, coisas assim. Um suspeito pode ser confundido com outra pessoa? Caso de gêmeos idênticos, por exemplo? Isso, nós tomamos conhecimento que existe no Distrito Federal. Na verdade, o Tribunal Justiça de lá contratou uma empresa que fornece um software de reconhecimento facial e, portanto, os presos que saem no regime semiaberto já aconteceu de voltar o gêmeo, o irmão gêmeo. E o reconhecimento facial, então, permite concluir que aquele que está voltando não é o preso que devia voltar. Então, essa é uma aplicação. E depois tem a da Receita Federal, que é conhecida e tem sido utilizada, foi amplamente noticiado, que é nos aeroportos, em Guarulhos, se sabe disso. Então, quando o indivíduo está chegando perto do fiscal com as suas malas, a câmera verifica para o reconhecimento facial e, se aquela pessoa já esteve duas, três ou quatro vezes no ano passando por lá, teria uma probabilidade maior que ele está aportando, enfim, compras e valores elevados de compras. O que é só uma presunção, porque pode ser uma pessoa de negócio que tenha pouca bagagem até. Mas, enfim, existem essas aplicações paralelas que são da Receita Federal e também no Distrito Federal, no âmbito do reconhecimento de presos. Nós dissemos que não tem casos de processos contra o Estado, da pessoa se sentir invadida. Vocês acreditam que, de uma maneira geral, as pessoas se sentem mais protegidas do que tendo a sua privacidade invadida? Eu costumo dizer, assim, que a sociedade tem que dizer o que ela quer. Eu quero privacidade ou eu quero segurança? As duas coisas são difíceis de se ter. Ter a minha privacidade assegurada e, ao mesmo tempo, eu ter a minha segurança assegurada. As pessoas da redenção, por exemplo, as que vão lá praticar seus exercícios, passear com a família, enfim, devem estar bem felizes com as câmeras que estão lá lhe dando proteção, que antes elas eram assaltadas ali. Agora, quem vai lá para consumir drogas, para quem vai lá para, enfim, praticar relações sexuais no parque, que acontece principalmente à noite, com as câmeras isso talvez esteja ficando difícil, talvez essa pessoa não esteja gostando de ter a sua privacidade invadida, mas talvez ela esteja praticando a sua privacidade em um local inadequado. Talvez ela devesse procurar um local apropriado e realizar essa prática, então, com maior tranquilidade, sem ter a sua privacidade invadida. É isso que a sociedade tem que dizer o que ela quer. Enquanto estiver para fins de segurança exclusivos, existem registros na história, por exemplo, de monitoramento de locais públicos que estados autoritários fizeram para depois bater na porta do cidadão para que ele não fizesse mais protestos. É, aí a gente já fala de um Estado controlado. Um Estado controlado, né? Um Estado controlado. Isso já aconteceu. Eu estou falando da Alemanha Oriental, na época da Guerra Fria. E a gente tem um livro famoso, que também virou filme, em 1984, que fala sobre o uso da tecnologia por regimes totalitários, que é um risco para o futuro também. Então, existindo monitoramento, nós temos que assegurar que a democracia persista e o Estado de Direito persista para que ele não seja utilizado em outras épocas onde, eventualmente, o autoritarismo venha a prevalecer por um viés negativo, de cerceamento de liberdade do cidadão. Bom, e a gente falava da questão da violência. A insegurança, infelizmente, não é uma exclusividade de parques e praças. No caminho do trabalho, nas ruas, momentos de lazer, também corremos muitos riscos, como o de assaltos. Até as escolas viraram alvo de criminosos. E uma das soluções encontradas foi apostar no vídeo monitoramento. O bairro Petrópolis, na capital, está entre os destaques negativos em relação à insegurança. Os assaltos a carro são comuns nessa área. Tatiana viveu na pele essa experiência. Há dois anos atrás, nós fomos assaltadas, levaram o automóvel, estava com a minha filha dentro do carro. Foi super complicado. A segurança foi requisito fundamental na escolha do colégio da filha, que foi para o primeiro ano. Aqui, três medidas foram tomadas para dar maior tranquilidade a pais e alunos. A substituição da equipe de segurança terceirizada por uma própria, a implantação de catracas e a instalação de novas câmeras de monitoramento. A preocupação é em saber quem acompanha os estudantes na entrada e na saída, mas também com riscos de assaltos. É uma preocupação das famílias, por isso a gente tem uma articulação, inclusive com o pessoal da Brigada Militar. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é dos diretores com a Brigada Militar. Então, qualquer sinal, a gente faz contato com a polícia. A gente tem os nossos monitores aqui, os seguranças que fazem as rondas externas, que também fazem essa vigilância, se tem algum movimento diferente. Vigilância também na rede pública municipal. O Centro Integrado de Comando de Porto Alegre tem acesso a câmeras instaladas nas escolas. Nós temos câmeras em 96 escolas municipais, cujo objetivo é a proteção e também facilitar toda a atuação das escolas, crianças e também para coibir a situação de furto em escolas, delitos que são cometidos muitas vezes envolvendo as escolas. Esta escola no bairro Protássio Alves conta com o sistema de videomonitoramento há três anos. Dois agentes da Guarda Municipal fazem a vigilância, um durante o dia e outro à noite. Aqui dentro fica o refeitório da escola. Nós conseguimos ver que aqui foi colocado um reforço, pois nesse lugar, ladrões quebraram a parede e entraram no meio da noite, levando mantimentos das refeições dos alunos. Isso aconteceu antes da instalação das câmeras. O laboratório de informática também já foi arrombado e equipamentos foram levados. Mas com a instalação das câmeras, o perigo passou a ser do lado de fora. Yasmin teve o celular roubado na rua da escola quando voltava para casa. Eu estava indo para a casa da minha avó com a minha mãe, daí estava voltando para casa, e daí parou um carro e a gente foi assaltado. Eu estava com o celular na mão com o fone de ouvido. Apesar de ser um bairro bastante tranquilo, muito calmo, de gente trabalhadora, tranquila, vêm pessoas de outros locais para assaltar. Eles fazem o roubo de carro e vêm assaltar os alunos na saída. Então esse é um problema que nós estamos enfrentando atualmente. Segundo a Secretaria da Educação de Porto Alegre, todas as escolas já contam com câmeras de segurança. Mas algumas, no momento, não funcionam. Voltamos aqui para o estúdio com os nossos entrevistados, o doutor Fabiano Menck e o tenente coronel Brito. A gente viu ali um caso em que a câmera realmente reprimiu. Apenas a presença da câmera reprimiu um roubo que poderia ter acontecido. A gente tem o que temer nessa era do monitoramento? Eu acredito que não, porque os profissionais que trabalham lá cuidando do vídeo monitoramento, eles estão focados e preocupados em garantir a segurança das pessoas. Eu tenho um caso lá que é bastante emblemático, que eu me recordo, tem pilhas de casa, mas um que me recorda, o casal estava sendo assaltado e o nosso operador identificou o assalto e conseguiu despachar um policial que estava próximo, acho que de moto, se não me falha a memória, e ele conseguiu abordar o criminoso durante o assalto. Então ele estava extremamente agressivo, agrediu o casal, a menina do casal principalmente, e quando o policial chegou, virou o coitadinho, se deitou no chão e não me bate. Quer dizer, até um segundo atrás ele era o agressor, ele estava batendo nas pessoas. Aí quando o policial chegou, ele se rendeu totalmente. E o monitoramento é 24 horas? 24 horas. Casos mais comuns de violência evitados são furtos? São furtos, arrombamentos de lojas durante a madrugada, principalmente, aqueles arrastões que acontecem no centro, naquela saída dos chamados inferninhos, que os nossos policiais já sabem, nos horários que isso acontece, então eles já começam a monitorar aquela saída das gangues, eles já saem, saem levando tudo que tem pela frente ali, que as pessoas que estão na parada de amanhecer esperando o ônibus, são as principais vítimas. Então eles já monitoram, conseguem muitas vezes evitar esse tipo de delito, colocando os policiais ali para fazer as abordagens. Agora, a gente está vivendo aí num avanço da tecnologia, onde não só o poder público hoje tem esse poder de monitoramento. Quer dizer, a gente tem câmeras para todos os lados, celulares e tal. À medida com que mais gente tenha esse poder, isso fica mais perigoso? É, nós estávamos até conversando antes aqui, né? Hoje, nós temos um potencial de invasão de privacidade, que não é só do poder público, é de todos nós, porque temos todos câmeras, no mínimo uma, né? Tem pessoas que têm mais, tem um tablet, tem um celular, ambos podendo tirar fotos. E redes sociais, fazendo vídeos ao vivo também. Nós podemos fotografar outros e publicar indevidamente isso. Bom, isso cansa de acontecer. Nós temos realmente um grande número de casos, né? E o problema, tem esse problema da violação da imagem, o próprio monitoramento feito por empresas, né? Que acabam tirando a liberdade de escolha do cidadão, como por exemplo, quando a gente entra numa rede social, que monitora todo o meu comportamento online, eu já recebo as ofertas que são customizadas para o meu perfil de consumo. Isso me tira um poder de decisão sobre o que eu vou consumir, porque eu já estou recebendo lá uma escolha pronta, né? Que me foi simplesmente oferecido. E a gente falava também do Google Street View, que tem um potencial invasivo grande. Por quê? O Google Street View, por exemplo, no que eu uso, que talvez outras pessoas também utilizem. Eu, quando vou em algum lugar que tem que stacionar fora, eu vejo exatamente onde fica a posição daquele endereço, se eu nunca fui lá, e vejo se tem stacionamento. Eu queria só dar um exemplo. Esses dias eu fui verificar aqui uma rua de Petrópolis e vendo exatamente onde ficava, é um número X, né? E qual não foi a minha surpresa de ver um cidadão na sacada do andar mais inferior do prédio com o seu cachorro. E dá para ver claramente quem era o cidadão. Então, isso é uma questão que também nós falamos antes, o Coronel Brito, que há uma cultura também de privacidade, de proteção de dados em ordenamentos jurídicos em países diversos. Por exemplo, o Google Street View, em países europeus, ele desce muito pouco. O Zoom dele não é permitido. Por quê? Porque autoridades locais, o Ministério Público local, negociou com o Google que lá seria diferente. O nosso vai muito mais para baixo, né? O Zoom é muito maior. E a maioria das pessoas nem sabe que tem essa possibilidade. Não sabe disso. Então, esse é um problema. As próprias pessoas, às vezes, também revelam seus dados, informações suas, e nós também, às vezes, não temos, por não termos ainda, uma consciência de privacidade, de proteção de dados tão aflorada, nós não fazemos as pressões que deveríamos fazer pelos nossos interesses. E a gente sofre muito também com o mau uso da tecnologia, né? Eu digo sempre, quando o Santos Dumont criou lá o avião, ele imaginava uma coisa maravilhosa, como é realmente um avião. Só que alguém foi lá e disse, ah, mas que legal isso aqui, dá para amarrar uma bomba aqui e soltar em cima das pessoas. Então, sempre vai ter a pessoa que vai desvirtuar aquela grande invenção para usar para o mal. Para a gente encerrar, o que esperar da tecnologia, do Big Brother do futuro? Quais vão ser as novidades? Ou do presente, né? A gente já está vivendo essa era. Daqui para frente. Talvez a gente nem saiba de muitas tecnologias que já estão sendo usadas. Acho que as grandes empresas, como a própria Google, enfim, a Microsoft, investem pesado em câmeras que filmam em todas as direções, em 360 graus, e que, ao mesmo tempo, eu consigo estar filmando em todas as direções e dar zoom em alguma coisa que me interessa. E também softwares inteligentes que me ajudam depois a analisar essas imagens e a facilmente encontrar o que eu estou procurando. Por exemplo, o caso policial, eu sei que o banco foi assaltado por alguém que estava com uma camisa vermelha ou, enfim, com uma bermuda azul. Eu consigo botar lá para o software, olha, me lista aqui do horário tal ao horário tal as pessoas que entraram do banco ou saíram do banco com camisa vermelha. E ele me mostra só pessoas de roupa vermelha que passaram naquele horário ali. Então, isso me facilita muito o trabalho, porque o olhar 10 horas de gravação, o olhar só o que me interessa, facilita muito mais. E também a questão da localização das pessoas, que está cada vez mais fácil de fazer, esse monitoramento espacial de onde as pessoas se encontram, as questões automatizadas também, o que se chama de internet das coisas, que elas reagem espontaneamente já conhecendo o nosso perfil. Então, isso é uma tendência de futuro. Coronel Brito e Fabiano Menk, muito obrigada pela presença de vocês aqui discutindo a sociedade vigiada. Obrigada, boa noite. O Hospital Parque Belém, na zona sul de Porto Alegre, fechou as portas nessa quarta-feira. Conforme a mantenedora da instituição, a medida foi tomada em função de problemas financeiros. Os pacientes que ainda estavam na ala psiquiátrica foram transferidos ou receberam alta. E os 49 funcionários tiveram os contratos rescindidos. E as inscrições para o processo seletivo do Censo Agropecuário, do IBGE, foram prorrogadas. São mais de 2 mil vagas no Estado para nível fundamental e também para o médio. As inscrições podem ser feitas pelo site da FGV até o meio-dia desta sexta-feira, dia 26. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. E a Operação Desmanche da Polícia Civil prendeu um foragido e interditou um estabelecimento hoje em Viamão. O proprietário do local já tinha mandado de prisão por receptação e furto de veículo. Agora vai responder também por crime ambiental e furto de energia. Na mesma ocasião, foram apreendidas 40 toneladas de sucata automotiva. A safra gaúcha de citros foi aberta oficialmente nesta quarta-feira em Montenegro. A expectativa é de que a colheita de laranja, bergamota e limão chegue a 433 mil toneladas. O Vale do Caí é a principal região produtora no Rio Grande do Sul. Em todo o Estado, cerca de 10 mil famílias trabalham no cultivo dos produtos. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Estado. E ainda, estudantes de uma escola da capital deixam o celular de lado para resgatar a essência da brincadeira. A gente mostra em instantes. Foi lançada agora à tarde a campanha do agasalho no Estado, com a presença das primeiras damas gaúchas. Representantes de todos os municípios estão na capital para debater ações sociais conjuntas. O repórter Carlos Vot tem as informações. Organizado pelo Gabinete de Políticas Sociais do Governo, o encontro discutiu políticas para jovens e mulheres. O programa Primeira Infância Melhor, que atua junto a famílias com bebês até 4 anos para o desenvolvimento das crianças, também foi tema dos debates entre as primeiras damas. A prevenção da violência escolar foi discutida em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Outra campanha que teve destaque foi a Escolha o Destino, que permite que empresas e pessoas físicas doem parte do imposto de renda em benefício de fundos de assistência social. É com vocês. Obrigada, Carlos. E como hoje é quarta-feira, é dia de falar sobre cinema aqui no Panorama. Está com a gente o diretor e roteirista Lisandro Santos, que teve a sua animação selecionada no Animamonjo 2017, um festival focado em animação do mercado brasileiro. E também estamos recebendo o Rafael Cambará, organizador do projeto Matinê, que traz à capital no próximo fim de semana uma maratona de cinema a céu aberto. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigado. Bom, como é que vai ser essa maratona de cinema? O projeto Matinê, como principal foco, é a ideia de tirar o cinema daquela tela distante, que fica lá em cima, no qual a gente acaba se emocionando com as histórias, mas trazê-lo para o nosso dia a dia. Então, ele é um projeto que, além das exibições de filmes, inclusive alguns de animação, três animações estão na programação oficial, ele tem oficinas, tem uma vivência, tem uma coisa que vai ser muito legal, que é que nem aqui na TV vai ter um mini set de gravação com luz, com figurinos, com todo o equipamento necessário para as pessoas vivenciarem o que é essa história do cinema. Ele vai acontecer durante dois dias e a programação é distinta nos dois dias, nas redes sociais, no Facebook, é possível acompanhar todos os filmes, e aí tem exibição de curtas. Tem os curtas feitos aqui pelo ProCultura RS, financiados através de editais, e os principais exibições são nas duas noites. Na primeira é o Até que a Esbora nos Separe, a animação do Oto Guerra, e Aquários, na noite de sábado, esse filme que é icônico, importante nessa atual realidade que a gente está vivendo. E na noite de domingo a gente vai ter outra animação, que é a do Ale Abreu, o Menino e o Mundo e o Saneamento Básico. E o festival é tão amplo que não é só cinema, tem música também. Tem música também, a ideia é justamente quebrar essa fronteira entre as linguagens. Então a gente vai ter uma banda tocando o projeto Cine Floyd, são maravilhosos, e a gente tem a oportunidade de ou confirmar ou desmistificar aquela lenda que o Pink Floyd compôs Dark Side of the Moon enquanto assistiu o Mágico de Oz de 1939. Vai ser bem interessante. Bacana, várias artes reunidas aí no mesmo encontro. Exatamente. Bom, Elisandro, você teve uma animação selecionada, então, no Animamonde. Que animação foi essa? Conta pra gente. Isso aí, se chama O Mundo de Vander, é um piloto de série, que a intenção é transformar ele em uma série de TV. Ele foi financiado pelo Fundo Setorial, que é o Mecanismo da Ancine de Fomento. E ele também, como ele é um piloto, ele também funciona como curta-metragem, então ele está circulando pelos festivais. E quem é o Vander? Ele foi inspirado em alguém? O Vander, sim, esse piloto, ele é inspirado em outro curta-metragem, que se chama O Retorno de Saturno. O pessoal pergunta se é o Vander Vild, mas não, não tem nada a ver com o Vander Vild. É só o nome? Apesar dele ser músico também, mas sim, não. Uma semelhança aí. A gente está vendo aí um trechinho. O que vocês acharam do som? Cadê o Vander? Quem é ele? O Vander é o cabeludo dele com a camisa do Engenheiro Zavaí. E tem dica de cinema também que você traz para a gente hoje, né? Ah, então, eu vim pensando em uma dica aí, de um filme que eu vi há umas duas semanas, que se chama Patterson, que é do Jim Jarmusch, é um cineasta que eu gosto muito, de cinema independente americano, que tem um tom parecido com o que eu tento fazer nos meus filmes, que o personagem, o protagonista é sempre um anti-herói, uma linguagem um pouco mais, assim, naturalista, né? Que não é... Às vezes, a animação, o pessoal espera sempre uma coisa mais cartoon, mais exagerada, e eu acabo fazendo umas histórias que, se tu trocar os personagens de desenho por atores, a história funciona da mesma maneira. Pode inspirar, então, um outro tipo de filme. Isso, exatamente. E quando é que vai ser o Animamundi? Quando é que sai a premiação? É na metade do ano, agora, em junho, em julho, acontece no Rio, depois em São Paulo, e é um festival muito bacana, ele é o maior da América Latina, né? É um festival bem importante. É um festival que incentiva muito os animadores, né? Qual é a importância dele para vocês? Ah, ele incentivou a formação de muitos animadores, né? Hoje, a produção brasileira, boa parte do festival é composta por produções nacionais, né? E isso no início do festival, há 20 e poucos anos atrás, tínhamos uma, duas animações, e hoje em dia tem, às vezes, 50, 60 animações. Até perguntar para o Rafael, que organiza aí o matinê, né? Era comum ter, há um tempo atrás, animação participando de festivais? Pois, então, eles, geralmente, acabam ficando segmentados, né? A ficção, o festival de documentário, o festival de animação. A gente não conseguiu, por tempo hábil, talvez a gente vai ter que ampliar para fazer uma edição de um dia inteiro, né? Na próxima. E nós queríamos, justamente, era ter, só nos faltou nessa, a relação com o documentário. Porque, justamente, eu acho que elas são linguagens que estão se conversando e se complementam, né? É tão interessante quando a gente vê essa quebra das diferenças entre as coisas, essa segmentação. Então, na próxima edição, com certeza, a gente ainda vai acrescentar o documentário e mais ainda o mundo de Banner, com certeza. Maravilha. Tudo de bom, todos ganham. E no fim de semana, então, tem a matinê. A gente está acompanhando, para quem está assistindo, nós estamos monitorando a previsão do tempo e dá para acompanhar nas redes sociais, no Facebook, para ver se até amanhã, final de tarde, ou sexta-feira da manhã, a gente deve confirmar se o evento vai acontecer ou será transferido para o próximo final de semana. Ah, perfeito. Muito obrigada. Então, tem certo, meninos. Muito obrigada pela participação aqui no Panorama. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Esse, a gente, o nosso evento, mais do que tudo, ele também apoia a permanência e a manutenção dos aparelhos culturais, como a gente tem aqui na TVE, na FM Cultura. Muito obrigada, então. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Bom, nós estamos na Semana Mundial do Brincar. E numa escola na região leste da capital, a gurizada foi para o pátio, no recreio, praticar várias brincadeiras sem o celular. A iniciativa é de uma organização da sociedade civil de interesse público chamada Aliança pela Infância. Um resgate da essência da vida nos primeiros anos que fez bem até para quem já passou um pouco dessa fase. Em vez de sala de aula, o pátio. Nesta caixa estão brinquedos feitos pelos alunos, mas conhecidos de várias gerações. Hoje foi dia de brincar com os pés de lata, de chicotinho e de jogar bola. A Semana do Brincar faz parte do calendário da escola, porque brincar é importante. Desenvolve o que é melhor nas pessoas, né? E brincar é importante porque viver é importante. Para a sobrevivência do ser humano, o brincar é muito importante. Não teria um objetivo para o brincar, porque o brincar é a vida das crianças e é nele que as crianças vão conhecer o mundo. Coisas que as crianças poderiam aprender sentados num quadro, ouvindo no quadro, ou então com as novas mídias. A escola tem muitos recursos, mas eles aprendem brincando, né? Então, a trilhar corda, a esperar a sua vez, a contar até 100, a contar e movimentar o corpo, porque isso não é fácil, né? E o resultado da aposta no brincar conquistou até os mais velhos. Quem antes não desgrudava das telas, agora movimenta o corpo todo na brincadeira. As bolas e as brincadeiras, teve uma integração muito grande das turmas. E daí ficou todo mundo jogando, se divertindo. E mudou muito, porque o celular, hoje em dia, ele é uma má influência, eu acho. E com a influência das bolas e das brincadeiras, foi muito melhor. Possibilitou um recreio diferente, que a gente pode interagir mais, possibilitou novas amizades, novas brincadeiras. E... E o celular? E o celular acabou ficando de canta. Às vezes acaba nem trazendo para o recreio, fica na sala. Que legal! Bom, e agora é hora de previsão do tempo. A gente falava na previsão do tempo para o fim de semana, que os eventos culturais podem ter a agenda alterada. Bom, na quinta-feira, a previsão é de mais um dia chuvoso aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver no mapa, então? Tem possibilidade de temporais em praticamente todas as regiões, mas a região que deve concentrar a chuva mais intensa é a centro-sul, onde inclusive tem possibilidade de granizo, queda de granizo em algumas áreas. Tem alerta também para o risco de temporais, como eu falei, mas o sol aparece pouco, o dia vai ficar abafado. As temperaturas amanhã, vamos ver como elas ficam. Vão subir um pouquinho. Em Bagé, lá na campanha, a máxima chega aos 25 graus. Já em Passo Fundo, mínima de 17 e máxima de 26. Em Porto Alegre, chega a fazer calor à tarde. Máxima de 29. E você fica agora com o Debate TVE, que discute o momento político do país e os protestos contra as reformas trabalhista e previdenciária. Nós voltamos amanhã às 7h15. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite.